É a tarraxada Jones é o maior na Bahia Chegou o tubarão, bebê É força, é cê tá com força Que mina safada Cê tá pro tubarão É a tarraxada Quer fumar do bolo, quer osa do lança Só pra ficar chamada Viaja nos maloca Da cara de trás O lança do bolo faz subir fumaça Vou serrar na peça, vou aqui camuflada Vou descer na peça ao som da rajada Vou jogar com a tropa dos fora de tala Lente alongado, cordão no pescoço O burro na camisa, dinheiro no meu suco Só quero ler porque é criminoso Cê sabe que eu gosto do peito de goso Jogar com a tropa dos fora de tala 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 Chegou o tubarão, bebê O predado dos paredões Jogar com a tropa dos fora de tala 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 Essa goque camuflada Vou descer na peça ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos caras de talas Jogar pra tropa dos caras de talas Jogar pra tropa dos caras de talas Lente arrangado, cordão no pescoço Pupo na camisa, dinheiro com você Só quero ver porque é criminoso Você sabe que eu gosto de grupo é perigoso Jogar pra tropa dos caras de talas 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 Chegou o tubarão, bebê O predado dos paredões É pra bater no paredão É pra rachada